Muito bom dia, Carlos Rios, guia turístico da cidade mais maravilhosa deste mundo que é Praia Grande E contemplem essa maravilha, porque haverá uma mudança no tempo aí A previsão é que vai virar, e vai vir uma chuva e vento forte, maré alta, ondas altas Isso aí, a marinha mandou essa informação aqui Vai revirar tudo, hein? Então aproveite hoje, talvez amanhã, porque o final de semana parece que vai revirar tudo, tá bom? Muito bom dia, dá o like aí Compartilhe a nossa Praia Grande Beleza? Vamos até ali, a beira da água Pra vocês poderem ouvir o som do mar de pertinho E curtir com gosto, né? Tá certo? Então já chega dando like, compartilhando Manda pra todo mundo, olha como está a Praia Grande hoje O tempo vai virar Mas eu vou falar pra vocês, viu gente? A marinha, alguém falou que a marinha vai vir vento de 70 km por hora Ondas de 2 a 4 metros em alguns lugares Então, é ondas altíssimas, 2 metros e meio já é muita coisa que falaram Até 4 metros em alguns lugares aí Do litoral Então O que que eu digo? Que muitas vezes, isso aconteceu, mas muitas e muitas vezes E vocês já viram isso aí com tornados lá nos Estados Unidos Aqui mesmo, diversas vezes eu falei Gente, vai chover e a previsão é de chuva E a chuva tá vindo Olha lá E aí não chove nada Posso ir direto Então, assim, a previsão é essa Mas você sabe como é que é o clima De repente Muda o fluxo aí Mó loideira, né? Então eu acredito sempre Eu acredito sempre Né? Mas que dia hoje? Dia 27 Desde o dia 13 Que está assim, ó O nosso tempo 13 Desde o dia 13 Ou seja Duas semanas Já O clima tá desse jeito Muito sol Calor Poucos dias fez nuvem E ficou mais nublado Deu uma garoinha, né? Mas ficou muito mais assim Mas só que o verão, né, gente? Não sei se vocês percebem Sabem O verão é aqui O que que é? É o dia inteiro assim Final de tarde Vem aquela tempestade gigantesca Passa e já era Volta o sol de novo Né? Mas este ano Até agora Não aconteceu isso Tá muito diferente O clima está mudando Olha que maravilha Maré está baixa Tá vendo, ó? Essa parte escura Até onde a maré subiu Tá vendo, ó? Quase metade Da faixa de areia Está exposta aí Do que estava, né? Provavelmente nessa madrugada Tá bom? Muito bem Carlos, que horas que você gravou esse vídeo? Gravei era Quase oito horas Da manhã Tá? Bem cedinho aqui Comenta aí que horas que você está assistindo o vídeo Que horas que você está assistindo este vídeo aí Começa aí Que dia e hora Por favor Pra eu ter uma ideia Como é que está chegando pra vocês o vídeo Olha que maravilha Agora o som do mar pra vocês, hein? Olha que maravilha Olha que legal O cara ali pegou um peixe bom ali, ó Peixe grandinho, viu? Que legal, né? Dá peixe, gente Dá peixe Não dá aquele monte de peixe, né? Mas tem peixe aqui sim E aí? Já viu o seu prédio? Aqui atrás tem o Ghibli, né? Dona Márcia Seu Rubens e muita gente Seu Senhor Deus Déditi Que também mora nessa rua aí Seu Bartô aqui atrás A Mitiko Matsumoto Também tem por aqui A Adriana Carvalho Também tem por aqui O que mais aí? Comenta pra ver se eu consigo lembrar, hein? O Barbosa já é ali Que legal E aí, gostaram desse amanhecer? Bom, o céu tá bem limpinho Vocês podem ver Dá pra ver até o morro lá Em Peruíbe As montanhas Do lado de cá Dá pra ver lá no Guarujá Tá bem limpinho o céu Então aproveitar esse último dia aí Hoje e amanhã Não sei se amanhã já vira o tempo Ou é sábado Mas bora aproveitar aí Dá uma delícia Daqui eu vejo os navios Bem bacana Muito legal Muitos navios que vêm aqui Atracar No Porto de Santos Que aqui é o lado Santos Que tem o privilégio De ficar ao lado Pertinho de Praia Grande, né? São Vicente, então, é coladinha São Vicente teve o privilégio De ser mãe de Praia Grande Sabia disso? São Vicente é a mãe de Praia Grande Mas São Vicente é a mãe do Brasil, né? Primeira cidade aí Mas Praia Grande era um bairro De São Vicente Imagina só um bairro Com 22 quilômetros de praia Ah, eu vou lá na praia No bairro da Praia Grande 22 quilômetros Aí em 1967 Foi emancipada É 55 anos Novinha E é isso Espero que você tenha gostado Realmente Tenha sentido aqui Pertinho da praia Ouvindo esse som maravilhoso Do mar Vendo esse reflexo Do sol na água Ouvindo esse som maravilhoso Pra você matar a saudade E ficar com mais vontade E desejar Estar aqui Em Praia Grande Tá bom? Obrigado, gente Tenha aí Uma ótima Quinta-feira Uma ótima Continuidade De semana E até o próximo vídeo Todos os dias Tenho feito a live À noite Depois das 17h30 Aproximadamente Tentarei fazer hoje novamente Nesse horário Tá bom? Então obrigado Mais uma vez Dá o like aí Compartilha Manda pra todo mundo Que você conhece E deixe seu comentário Importante Muitíssimo importante Tá bom? Obrigado, gente Valeu Tchau